Salve, salve galera, ao vivo do Facebook, vou mostrar para vocês o que é uma aula só de abdominais. Os meninos já estão ali fazendo, eu estou mostrando aqui um por um e vocês vão ver como é que funciona uma aula só de abdominais. Confere aí. Abdominal simples, escolhendo um ponto fixo lá no teto, mantendo o abdômen contraído o tempo todo, respirando e expirando, é importante manter o abdômen bem contraidinho o tempo inteiro nesse exercício. Reparem que eles são bem semelhantes, apenas com a perna levantada e paradinha lá em cima, o que dificulta um pouquinho mais, mas é importante manter o abdômen contraído e escolher um ponto fixo lá no teto, justamente para não forçar mais o pescoço do que o próprio abdômen. É importante manter um ponto fixo lá no teto. Esse é um trabalho com um pouquinho mais de intensidade, combinação joelho e cotovelo, mantendo o abdômen contraído o tempo inteiro. É um trabalho que já envolve um pouco mais as pernas, mas trabalha bastante abdominais, respirando e expirando o tempo todo. A perna direita fica sobre a esquerda, mão esquerda na cabeça e mão direita no chão e vai ao encontro, joelho e cotovelo, mantendo o abdômen sempre contraído o tempo todo e respirando e expirando o tempo inteiro. Esse é abdominal unilateral, a gente faz os dois lados, obviamente, termina um lado e começa o outro, na sequência e o abdômen bem contraído o tempo inteiro. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Três lados, a gente termina um, começa o outro, na sequência um do outro. Repara que pega bem ali, o beijão do abdômen bem trabalhadinho, muito bom, grandes atletas. Repara que ela vai bem curtinho, a perna direita parada lá em cima, um quilo, um pesinho de dois quilos na mão. É o exercício que trabalha a parte mais do supra do abdômen. Agora a perna esquerda, reparem que é um exercício no lateral também, né? Então a gente faz dos dois lados, primeiro a perna direita, depois a perna esquerda. Mas repara que é um exercício de abdominal bem curtinho, ó. E trabalha bem curtinho e o pezinho de dois quilos na mão o tempo inteiro. Fizemos com a esquerda, fizemos com a direita, agora com as duas pernas levantadas. E o exercício continua sendo praticamente o mesmo, bem curtinho, ó. Com as duas pernas lá em cima e o abdômen bem contraidinho o tempo todo, respirando e expirando. E o movimento é usado bastante no pilates, é um trabalho de abdominal, que trabalha muito a respiração junto ali, ó. Envolve muita respiração nesse exercício. Importante manter a postura, o abdômen bem contraidinho o tempo todo, respirando e expirando. Abdominais laterais, bastante oblíquo, importante também, a gente trabalha de tudo aqui, tudo que é tipo de abdominais, inclusive os laterais. Repara bem que elas mantêm o abdômen contraído o tempo todo. Mesmo trabalhando lateral, é importante manter todo ele contraído. Remador, remador é um dos abdominais mais completos na minha concepção, porque trabalha junto com as pernas, com os braços e sobe bem o tronco, repara. É um abdominal que pega realmente tudo, de cima até lá embaixo, ó. Bem completinho. Abdominal lateral, igualzinho o anterior, porém, usando uma perna junto, né. Repara que elas levantam uma perna só e o abdominal trabalha bastante a parte do obliço. Bem trabalhadinho, o abdômen bem contraidinho o tempo inteiro, respirando e expirando. Pedalada, pedalada, pedalada já envolve bastante a parte do obliço, do obliço não, do infra, bem lá embaixo, ó, região do abdômen. Trabalha praticamente só as pernas, a cabecinha fica encostadinha lá no chão o tempo todo. Concentra a força no abdômen e mantenha, como sempre, o abdômen contraído o tempo todo. Abdominal lateral, de novo, repara que elas usam as duas pernas juntinhas o tempo todo, o que dificulta um pouquinho mais, mas que trabalha bem aquela parte lateral ali do abdominal. Muito bom, bastante repetições, sem dobrar o joelho, bem curtinho, repara que elas trabalham bastante também a parte do infra, assim como a pedalada, né, que a gente mostrou anteriormente. Esse é um pouquinho mais difícil de fazer, inclusive eu sempre peço, pra quem não consegue fazer esse trabalho, sente a lombar, alguma coisa, faz a pedalada de novo, não tem problema. O importante é a gente continuar fazendo abdominais, né, não manter parado. Esse é praticamente um descanso que eu dou pra elas, que é um abdominal que trabalha a parte lateral, mas, realmente, perto dos que a gente fez anteriormente, é bem mais tranquilo de fazer, né. Repara que elas vão lá, no calcanhar, ó, batendo o calcanhar, a mão, nos dois lados, mantendo o abdômen bem contradinho, o tempo todo, o que faz trabalhar bastante abdominais.